Quando eu tiver com sono, meu amor, balance eu, balance eu, balance eu. Quando chegar a hora da live, meu amor, acorde eu, acorde eu, acorde eu. Boa noite, minhas amigas, meus amigos, é hora de nós começarmos a tão esperada live católica de anúncio da festa de Nossa Senhora das Graças, nesta Florânia querida, terra de milagres e coração espiritual do Siridó. Eu estava aqui me balançando na minha rede, esperando a hora de entrar ao vivo com você, que está também aí na sua rede, na sua cama, na sua sala. Vou dar a lasanha por cento e quarenta reais para Gilma Aranha. Carlinhos, segura a lasanha, Carlinhos. Cento e quarenta reais, dou-lhe uma. Muito bem, Gilma Aranha. E eu só me balançando, só preciso ter cuidado para não dar o lance, porque é muito feio uma pessoa dando o lance, ainda mais um padre. LDS Ramos. Felipe Costa, está batizando, cem reais. Cem reais. Agora ela é torta. Carlinhos, mostra ali bem direitinho. Se a bicha torta, desse jeito, é bonita assim, imagina se ela fosse linheira. Ela torta, é bonita assim. Oxe! Eu quero até ficar junto dela, para ver se eu fico bonito junto dela. Minha cara está parecendo uma cara de torta. Estou sorrindo, é porque ninguém viu meu sorriso com o gato. Cem reais para nosso amigo Felipe Costa.